Marquei minha mãe e minha família pra morar com três Ele, minha sogra e seu Juarez Não imaginei que ele tinha amor pela ex Morei junto por mais um ano e uns quatro meses Limpei, lavei, passei e até cozinhei Mas tava cozinhando, era um prato errado Porque a sua sobremesa era fora de casa Oh Felipe, por que tu botou chifre desgramado? Você é um safado, pois é Lavei suas cuecas pra outra mulher Oh Felipe, por que tu botou chifre desgramado? Você é um safado, pois é Lavei suas cuecas pra outra mulher Voltar pra sua vidinha e de cabaré Mori junto por mais um ano e uns quatro meses Limpei, lavei, passei e até cozinhei Mas tava cozinhando, era um prato errado Porque a sua sobremesa Porque a sua sobremesa era fora de casa Oh Felipe, por que tu botou chifre desgramado? Você é um safado, pois é Lavei suas cuecas pra outra mulher Oh Felipe, por que tu botou chifre desgramado? Oh Felipe, por que tu botou chifre desgramado? Você é um safado, pois é Lavei suas cuecas pra outra mulher Voltar pra sua vidinha e de cabaré Eu me ganho, afeli me, afel e 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 me, afel A CIDADE NO BRASIL